Você está disposto a pagar pela comodidade de serviços e produtos entregues em casa? Conheça a partir de agora os direitos do consumidor que ao comprar pela internet, por exemplo, só tem uma ideia do que vai receber em casa. A estudante Marcela Pantarotto adora comprar produtos artesanais e ela escolheu a internet como ferramenta para garimpar boas peças e preços. Eu acho muito mais simples e cômodo e também às vezes você acha uns artigos que você não acha em lojas. Eu gosto muito de trabalhos artesanais, então eu conheço uns artesãos pela internet, através do Facebook também, e que eles postam vários produtos e que eu acabo comprando. Siomara, mãe da Marcela, não se considera uma consumidora voraz, mas gosta muito do comércio eletrônico. Por causa da praticidade. Eu tenho condição de procurar mais produtos sem precisar sair de casa, bater pena, gastar gasolina e enfrentar os transtornos do dia a dia, do trânsito, dos agitos da cidade. É uma forma bem confortável de se comprar hoje em dia. Marcela, sua mãe disse que ela não é uma consumidora voraz, quanto mais. E você, gosta de comprar? Eu gosto. Eu acredito que eu gosto mais que ela, só que eu tenho que me segurar um pouco porque é ela que acaba pagando as contas. Então, sempre tem que ter um limite para pensar que no final do mês tem que sobrar dinheiro e não pode entrar no cheque especial. Acho que de umas 10 coisas que eu compro, umas 3 são pela internet, 4 são por serviços de delivery e as outras são presenciais. Até pouco tempo atrás eu não sabia cozinhar muito bem, então eu sempre pedia comida em casa e usava esses serviços de delivery. Além disso, a gente sempre procura na internet sobre viagens e pacotes mais baratos, sempre tem que ter a necessidade de ir em uma agência de viagem procurar isso. A gente faz reservas de hotel, aluguel de carro para as nossas viagens também. Marcela diz que quando usa delivery, às vezes os pedidos vêm errados. Às vezes eu peço um tipo de alimento e aí vem outro. E também já aconteceu de eu encomendar uns acessórios e virem quebrados. Aí eu entrei em contato com o fornecedor e ele resolveu não cobrar pelo produto. Na verdade, a dica é para todas as relações. É que o pagamento seja feito após a entrega do produto. Porque dessa forma o consumidor poderá analisar, quando receber o produto, se o produto foi entregue em conformidade com a contratação. Ou seja, se ele pede uma pizza, se ele pede um sanduíche, se aquele produto foi entregue para ser consumido naquele momento, de uma forma adequada. E quando o pagamento é feito de forma antecipada, acaba que gera uma dor de cabeça maior, porque aí ele terá que pedir um reembolso do valor. E se ele ainda não pagou, ele simplesmente pode se recusar a efetuar o pagamento. A estudante acredita que faltam políticas mais específicas nesse segmento de comércio em que você tem uma ideia do que está comprando. Mas não vê exatamente o produto, até ele chegar na sua casa. Ou não chegar, né? Às vezes o consumidor pode se sentir prejudicado, né? Você vê um produto, você acha ele muito bonito, legal, você compra, você paga por ele. E aí quando ele chega em casa, ou ele vem errado, ou ele vem estragado. Então, se não houver umas políticas desse gênero, às vezes o consumidor pode ficar sem o produto que ele pagou de início. Então, como ele pagou, ele quer usufruir do produto. E se ele vier danificado, não tem como. Nas compras pela internet, o consumidor tem também o direito de arrependimento em sete dias. O Decreto 7.962, de 2013, que regulamenta a Lei 8.078, sobre a contratação em comércio eletrônico, estabelece, dentre vários pontos, alguns em destaque. No artigo 5º do decreto, ao desistir, não existe ônus para o consumidor. O fornecedor deve avisar a quem arrependeu-se sobre o recebimento da desistência. O gosto da analista de sistemas em comprar pela internet fez dela uma empreendedora do ramo. Gilmara, você criou um aplicativo ProWeb, baseado numa necessidade sua de consumidora. Que necessidade foi essa? Aqui em Brasília, nós temos umas ruas muito parecidas. E as pessoas se confundem, elas fazem mesmo uma confusão. Não, eu quero ir numa loja, acaba indo numa rua, não é naquela rua, é numa outra rua ali próxima. Então, dessa necessidade, surgiu a ideia de criar o DF Fácil, que é uma aplicação web que permite o mapeamento e a busca de unidades comerciais aqui do Distrito Federal. No DF Fácil, as pessoas podem pesquisar por nome, elas podem pesquisar por telefone, elas podem pesquisar por categoria ou simplesmente navegar pelas ruas do DF. Nós estamos 100% integrados ao Google Maps, de forma que, quando a pessoa localiza o comércio, a loja que ela quer, nós também disponibilizamos um ícone para que ela possa, via Google Maps, se transportar até a rua daquele comércio. Isso facilita com que ela já localize a loja. E o público das compras pela internet pode até reclamar, mas já se tornou assido. Eu já fiz compra várias vezes, inclusive de produtos caros, eletrônicos, e sempre recebo em casa. Eles têm um acompanhamento por e-mail, te indicando todos os passos do produto até a sua casa. Isso me traz mais confiança para comprar novamente com eles. Acho que vai depender do relacionamento do prestador de serviço com o cliente. A maioria das coisas que eu compro é comida. Eu sempre como comida, ou para comprar alguma coisa pela internet, livro, essas coisas assim mesmo. Eu acho que, pela comodidade de você não ter que se deslocar até o local, até a loja, é bom. Mas eles cobram muito em cima disso, né? Eu acho que é um preço abusivo que eles cobram. Eles poderiam reduzir um pouco. Sei que é vantagem para eles também, mas eu acho que eles poderiam reduzir um pouco o custo. O número de consumidores eletrônicos ainda deve aumentar muito no Brasil. Uma pesquisa de março deste ano, encomendada pela Confederação Nacional da Indústria, a Uibop, revelou que 74% dos brasileiros nunca compraram pela internet. O percentual cresce à medida em que aumenta a faixa etária, até extrapolar a média revelada pela pesquisa, a partir dos 45 anos. Na última faixa etária, 87% nunca compraram no comércio eletrônico. Tem muito consumidor que torce o nariz para as compras pela internet porque já deixou de receber o produto pedido. Acho que não, acho que vale a pena tentar e procurar saber sobre o site que você está comprando. Esse site que eu não recebi, eu não tinha feito uma pesquisa antes para saber se ele realmente entregava. Na pesquisa, os consumidores citaram os lados positivos e negativos das compras pela internet. A desconfiança está para 15% dos entrevistados na falta de contato com o produto que é comprado. 11% disseram que acham que é difícil trocar ou devolver produtos. E o mesmo percentual reclamou da demora. Quanto às vantagens, o preço ficou em primeiro lugar. Em segundo, que é prático e cômodo comprar pela internet. Além disso, a internet permite comparação de preços e localização rápida do produto. Este pesquisador do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, o IPEA, fala sobre um levantamento do Comitê Gestor de Internet, o CGI, que mostra o outro lado da questão. A base de internautas no Brasil tem crescido. Em 2011, nós fizemos um trabalho, uma investigação em cima desses microdados. E o que a gente observou de lá para cá é que houve um aumento bastante interessante no consumo pela internet, em todas as classes sociais, em todas as regiões, áreas rurais, urbanas, em todas as faixas etárias. E não só o aumento em termos percentuais, como a própria base de internautas está aumentando. Então, isso é um fenômeno que é inexorável. A tendência é que cada vez mais pessoas estejam utilizando esse tipo de compra. 33% dos internautas em 2013. Então, cerca de um terço dos internautas estão comprando. Mais ou menos, 33% dá uns 29 milhões de pessoas. Não dá para confiar, mas pela comodidade é sempre bom. Você paga cá? Pago muito.